Música Amém Jesus Vamos fazer um louvor para Jesus Não é Natal, é festa, é alegria Quero ver todo mundo agora podendo louvar alegremente Vamos lá fazer um louvor para o Senhor Ararumas Senhor Teu amor me encontrou E me deu mais de mil motivos para sorrir Teu amor me iluminou Hoje os meus pés correm para ti Música Música